Aqui é a Cavalgada do Produtor Rural, estamos aqui no Parque da Cidade, em concentração depois da Cavalgada. A Cavalgada do Produtor Rural, estamos aqui no Parque da Cidade, em concentração depois da Cavalgada do Produtor Rural, estamos aqui no Parque da Cidade. A Cavalgada do Produtor Rural, estamos aqui no Parque da Cidade.